E aí pessoal, estou mostrando mais um instrumento aqui que vai estar postado no site daqui a pouco. Esse grande parte das pessoas já conhece, é um escandalo em cordovox, quarta de voz no teclado, quinta de voz no baixo. O instrumento está diferenciado, posso falar que está em estado de nova, instrumento da década de 80, mas muito bonito, um som impecável. Esse instrumento é todo de madeira roxa, tem voz bince, a melhor voz que tem. Antes de tudo, eu quero falar que eu fico de frente a uma janela aqui, às vezes fica parecendo umas manchas, mas eu olho o que eu passo para proteger o brilho do celulóide, às vezes as pessoas podem achar que é mancha, não, ela não tem mancha nenhuma, de maneira que eu vou passando o dedo vai ficando a marca das digitais, mas não é mancha, tá? É porque eu estou olhando o celular ali, na imagem estou vendo, então eu gosto de falar que às vezes as pessoas podem pensar que é alguma mancha, algum trincado, algum quebrado. É um instrumento em quarta de voz, polifônico, todos os timbres, os principais aí que todo mundo gosta, moé, harmônio, o violino, o órgão, teclado macinho, ó, ó, bem macio. Eu gosto de estar mostrando o instrumento para todo mundo ver o estado que está o instrumento, ó. Esse kit escandala aqui é um kit novo, né, eu coloquei nela. Eu gosto de estar mostrando a parte de trás do instrumento, que às vezes as pessoas pensam que, é, muita gente coloca esse protetor às vezes para tampar algum defeito, né, e eu faço questão de mostrar atrás do instrumento para vocês verem como que está o instrumento, olha aí. Está um espetáculo, o celulóide, a espercalina, está tudo perfeito, ó. Ela tem, prende aqui nos botões e tem essa fita aqui que adere também. Aí depois eu vou arrumar esse protetor aqui, porque com a mão só às vezes me dá um certo trabalho. Tem a série dela aqui, ó, chegar perto aqui, não sei se dá para vocês visualizar aí, ó. Mas tem lá nas fotos, tá, no próprio anúncio lá tem as fotos, tem essa foto aqui, ó, desse certificação aqui. A alça do baixo, também novinha, almofadada, larga. É, o que mais que eu posso falar? Ah, vai na mala, uma malona original dela também. A mala é essa que está nas fotos aí, malona impecável, tá. A mala é feita de sobre medida mesmo para ela, que é a mala dela. Uma cordão que foi muito pouco tocado, tá. Ela tem a plaquinha aqui, ó, embaixo aqui, é... Handmade heads, que significa instrumento feito à mão. Esse aqui na época era tudo feito à mão. Desmonte lateral, né. Espetáculo, uma pegada muito boa, a voz muito alta, o som bem solto. É, não tem nem uma voz presa, nem uma voz quebrada. A gente só posta aqui, eu confiro tudo, a afinação, tudo perfeita. Ela estava com um pouquinho de musete, eu tirei o musete dela. É, conferi as vozes, é, às vezes fica entupido, né. Não, nada, nada, nada. Eu não sei tocar, eu vou tentar fazer uns arranjos para vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento, tá. Mas vamos começar aqui, ó, o de cima. Essa alça está um pouco folgada para mim. A pessoa aperta ela um pouquinho aqui. Debaixo. Esse é o natural, normalmente é o mais tocado, né. Som bem alto, bem solto. Um gravão bonito. Opa! Esse de baixo. Último. Normalmente o mais tocado vai ser esse aqui, né, o natural. Esse aqui também para tocar chamamé, né. Meus meninos gritando ali embaixo. Ó, natural, de novo. Ó, som. Som aveludado. Pressão de fole durinha. Se não apertar, não vai nem para frente nem para trás. Fazer um por um aqui, ó. É o baçom, né. Esse é o bandoneão. Esse é o harmônio. Não, eu de perto não enxergo muito bem. Esse que eu toquei é o acordeon. Esse é que é o harmônio. De pertinho, as isças já não estão muito boas. Som muito bonito. Esse é o harmônio. Esse é o órgão. Não bate sapatilha. Teclado retinho, ó. Igual, como dizia meu avô, igual cano de flor ver. Retinho, retinho. Muito macio. Raso. Não é fundo. Abaixa bem pouquinho. Tipo assim, uns três milímetros. O natural, né, é aqui e aqui, ó. Som muito bonito. Esse é o musete. Esse é o violino, né. O natural, né, é aqui. Quem gosta de tocar as músicas do Trio Paradadura, o violino dela ficou em cima. Muito bonito. . 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 Esse é o piccolo. Nenhuma voz entupida. Desmancha. O espetáculo do instrumento. Espetáculo. Quem comprar vai ficar muito satisfeito. Instrumento muito conservado. Está em estado de novo. Dá mais uma rodadinha nele. Para vocês verem. Está aqui o instrumento. Alça novinha. É um kit. O protetor está aqui no chão. Aqui. Já vou colocar agora. Vai estar postado daqui a pouquinho no LX. No site da loja. Armazém do Acordeon. É www.armazendoacordeon.com.br E também no Mercado Livre. Vai na mala. A mala é a que está nas fotos aí. Quem comprar fica satisfeito. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tem meu WhatsApp aqui. Telefone aqui. Pode entrar em contato também através de e-mail. Publica também no Facebook. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Abraço.